Fundado em 2011, o Melius é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para dois ecossistemas em expansão, marketplace e serviços financeiros. Conectamos 10 milhões de contas a mais de 800 parceiros através de multiplataformas, aplicativos Android e iOS, plugin para Google Chrome e Firefox e Website. Usamos tecnologias proprietárias para engajar nossos usuários, incluindo soluções de CRM, atendimento ao cliente e marketing de indicação. Desde o início, transformamos dados de consumo em inteligência de mercado para nossos parceiros do marketplace, que, por meio da nossa plataforma integrada, otimizam seus investimentos em marketing, focados em aquisição e retenção de usuários. Com investimento contínuo no desenvolvimento de produto, em 2019, entramos no segmento de serviços financeiros e lançamos o cartão Melius. Em pouco mais de um ano, foram mais de um milhão de solicitações e 200 mil cartões emitidos. Queremos oferecer mais serviços financeiros, construindo relações sólidas com empresas que já atuam no mercado. Em 2019, nossos usuários realizaram, em média, 6,9 compras em nosso marketplace, número acima da média brasileira de 2,4 compras por comprador no mesmo período. Somos uma empresa de tecnologia. Investimos muito em recursos na área. Com cerca de 150 funcionários, 48% do nosso time está diretamente ligado ao desenvolvimento de produto, sendo que 33% dos desenvolvedores são mestres ou doutores. Em 2016, construímos nosso Centro de Tecnologia em Manaus, em conjunto com professores da Universidade Federal do Amazonas. Essa é a história do Melius, e estamos apenas no Day One.